E aí pessoal, chegamos aqui para o nosso presencial, nosso treinamento on board, vamos embarque aqui, o negócio é meio grande aqui para cima aqui, acho que não dá para ter noção da proporção aqui não com essa câmera, deixa eu ver se dá para ter noção com essa câmera aqui. Está na fila aqui, a galera está na fila aí, galerinha, olha lá a galera está do lado, galera está do lado aí, chegando aí para fazer o embarque do navio, e é isso aí, vai ser top, 7 dias aí de treinamento, troca de experiência, aprendendo quase tudo aí, estratégia, comportamento, tudo, tudo que eu preciso fazer dinheiro aí no mercado. Quem não veio, cara, tem São Paulo aí em abril, treinamento presencial de abril, vamos para cima aí pessoal, entra lá no site lá, www.shaketrades.com.br e quem perdeu, perdeu, agora não tem mais não. Cruzeiro Shake Trades está partindo, valeu, abraço. E aí pessoal, galera Shake Trades, cheguei aqui no local onde vai ser o nosso treinamento, tá? Vamos ver o que ele está falando. Olha lá galera Shake Trades, olha a galera Shake Trades lá, olha a galera Shake Trades aqui, agora a gente vai ter uma reunião aqui, para o nosso treinamento presencial on board, é bem legal aqui cara, é bem legal. Aqui você passa mal, aí pessoal, valeu pessoal, olha que legal, você não veio, perdeu o maior treinamento presencial do mundo para traders, tá? Mas não dá nada não, vai ter São Paulo aí, tá bom? Tamo junto pessoal, olha que lindo, que lindo, padrão Shake Trades de treinamento, tamo junto, valeu, um abraço.